Boa tarde, voltamos para mais uma live. Estou super animada, boa segunda-feira para todo mundo. Está chovendo. Gente, se essa live não cair, eu vou assim dar, vou rezar, porque vai ser muita sorte, porque quando chove aqui parece que o mundo para. Hoje a gente vai ter uma live muito especial com o parceiro nosso, o Jeff, que eu acho que ele até já entrou. Olha que pontual. Vou dar um oi para ele. E estou super animada, porque essa semana, como todas, vai bombar, tem muita coisa rolando. A gente vai ter o nosso TL Talk de quarta-feira, agora para o TL Talk Brasil. Vai ser o máximo também. A gente está com um painel incrível, incrível, que eu estou super animada, com o Stefan, que é o diretor-geral da Emirates, a Andrea da Oxygen e o Zé, que é o CEO do Panrotas. Então vai ser uma conversa super informativa, bacana, cheia de insights, muito gostosa. Vamos ver se o Jeff consegue entrar. Estou vendo que está tentando, a gente já teve algumas lives, onde a conversa não entra. Então, eu estou vendo aqui que ele está tentando, ele aceitou meu convite e nós estamos aguardando. Eu, por enquanto, estou assim, feliz da vida que minha internet está tudo certo. Hi, Jeff is unable. Hi, Margie, nice to see you. I'm going to be speaking Portuguese, otherwise you could understand everything. Let's try again. Jeff, vamos tentar mais uma vez. Ou duas, ou três, vamos ficar tentando. Gente, está chovendo e eu estou com a internet, isso aqui é uma vitória. Vocês não imaginam. Oi! Olá! Tudo bom? Tudo bom e você? Tudo ótimo! Olha que lindo! É um cocar atrás de você? É, é feito pelos indígenas, mas é de canudo, para eles não usarem mais plumas. Muito legal! Muito legal! Nossa, você vai vir em casa um dia, eu tenho um cocar gigante, azul maravilhoso, que eu comprei há uns, sei lá, 20 anos atrás. E olha que eu comprei do indígena e ele embrulhou, assim, e me deu uma sacola de lixo, assim, ah, pega essa sacola, senhora, para te levar. Era uma coisa assim. Isso hoje em dia não existe. É, eu tenho um também que eu comprei de um pajé do Xingu, e é lindo, gigante também, mas hoje em dia não se pode mais, né? Tem uma legislação e tal. É, é tudo para mim. Mas a arte plumária brasileira é das coisas mais lindas que a gente tem, né? É muito bonito. É lindo, é maravilhoso. E eu fiz uma matéria com a Harper's Bazaar uma vez, e eles vieram fotografar em casa, aí ela falou, ai, vamos tirar foto. Vocês têm a documentação? Eu falei, não. Ela falou, não, então não pode tirar foto. Que isso, né? Super controlado. Bom, mas espera aí. Antes de nada, eu tenho que te apresentar. Para quem não conhece o Jeff, ele é, assim, referência. Você é tudo, né? Você tem coluna, você é jornalista, você é publicitário, você é viajante. Você faz um pouco de tudo e está conectado com todo mundo. Eu acho que... Assim, você precisa de alguma coisa no mundo, você tem o Jeff e tem o One Stop Shop, assim, pronto. Não precisa mais ninguém. Muito obrigado. Fico feliz com essa... Adorei essa definição. Eu acho que eu sou um pouco múltiplo mesmo, assim. É um pouco como eu me vejo, sabe? Fazendo... Nunca consegui entrar numa caixa e ficar só nela, né? É. Então, faço muitas coisas. Eu sou publicitário de formação, fiz SPM, mas aí no final eu não consegui entrar muito no mercado de publicidade porque exatamente não me encaixava muito nesse lugar mais clássico da publicidade. E aí fui fazer outras coisas até chegar no jornalismo. E aí escrevi... Por muitos anos eu dirigi a RG Vogue. Não sei se você lembra da RG Vogue. Eu lembro. Claro, óbvio. Eu dirigi por nove anos primeiro o site da RG Vogue e depois a revista. Depois saí de lá e abri minha consultoria, que é a Pedra, que é uma consultoria de comunicação, de relações públicas, de conteúdo e responsabilidade social também. E aí, de vez em quando, escrevo ainda porque gosto muito de escrever, especialmente sobre viagem, que é uma coisa que me toca muito e me dá muita alegria, né? E aí, de vez em quando, escrevo pra Vogue, escrevo pra DQ também. De vez em quando, divido um pouco das minhas andanças por aí. E você tem um fã-clube aqui. A Fernanda Cetani entrou, falou que gosta de você. Tem um monte de gente assim, só coraçãozinho, ó. Ó o fã-clube mandando beijos. E a Fê, ó, a Fê é especial, hein? Então, assim, ela não é uma pessoa que fala que gosta facilmente. Então, você tem aí um vai-pelogio. Ah, que coisa boa. Oi pra todo mundo aí. Obrigado, Fê. Gostoso, né? Acho que, na verdade, Tina, eu acho que a gente existe pra isso, né? Pra trocar e ter boas relações. Acho que isso é a coisa mais importante antes de qualquer credencial, né? É como é que você troca com as pessoas. E acho que é isso que faz a gente existir com alegria e com propósito. Acredito nisso. É, eu tenho ligado, né? Você vai fazendo, sei lá, você vai costurando pessoas, histórias na vida. E você vai ter que deixar sempre... Eu acredito muito em energia, de energia, né? Você vibra uma energia, você... Então, você tem que deixar esse teu caminho mais brilhante, né? Pelas ideias, pela energia, pela troca, né? Tem que tentar enriquecer de alguma maneira. Eu acho que isso que tá saindo hoje muito da pandemia, né? Todo mundo tá querendo se unir, se fortalecer através dessas conexões de pessoas. Então, você começa a reavaliar com quem que você vai passar teu tempo. Com quem eu quero estar conectada, né? No que que me agrega, né? Eu acho que é isso que a gente tá passando muito, né? E você tem essa coisa bonita aí no teu... Você tem um sorriso pronto, né? Eu acho bonito isso em você. Tá sempre sorrindo. E é assim que a gente, né? Acho que essa vibração é muito bonita, né? Eu acredito, sim, que a pandemia, ela trouxe muito... Ela trouxe essa certeza, né? De que a gente tá aqui por um propósito maior, né? E a solidariedade, a responsabilidade social, o voluntariado, a filantropia... Acho que são conceitos que vieram pra ficar pra além da pandemia, né? Se é um momento muito sensível, muito difícil, né? A gente perdeu tantas vidas e ainda perde, né? Sim. Mas se tem um residual bom dessa tragédia, é essa certeza... Eu tenho essa certeza de que tanto pessoas quanto marcas serão mais solidárias, assim. Eu espero, acredito, eu sou otimista. Eu acho que tem gente que também não vai mudar e tem marca que não vai mudar. Não tem problema. Mas eu acho que muitas mudarão e muitas pessoas já mudaram, já. E já estão olhando com um pouco mais de solidariedade pro próximo, pra o seu entorno, pras pessoas que trabalham, né? Junto, pras pessoas das suas comunidades. E também pras grandes causas, né? O Brasil é um país de grandes necessidades, né? A gente vive num... Somos privilegiados, né? Num país muito carente, né? Que precisa muito de atenção, né? E é assim que eu tento operar aqui com a Pedra, com os meus clientes. Sempre criando pra eles esse espaço de conversa, de diálogo. De escuta. Tentando fazer com que todos se engajem de alguma maneira. Comecem a fazer algum tipo de trabalho social. De trabalho ambiental. Que se engajem em causas. Que criem suas próprias causas. Ou que ajudem organizações que já fazem trabalhos bonitos, né? E é um pouco disso que eu tento trazer no meu trabalho. Ah, já tá a Jordana aqui. Que legal. Oi, Jordana. Eu acho que você tem total razão. Eu acho que assim... Eu sei que já é uma coisa que você acredita. Que você vem trabalhando desde antes, né? Eu acho que tem muita gente que entrou nessa onda. Eu acho que a pandemia trouxe essa consciência. E eu acho que não tem nada de errado se era uma coisa que você já vinha fazendo antes e melhor ainda. Mas se você entrou nisso e tá navegando nessa realidade como novato, tá tudo certo. Porque a qualquer momento é bom você entrar na onda, né? Não é uma onda que você ganha menos porque você entrou depois. O importante é estar nela, né? E olhar pra frente e contribuir e ter consciência de que para que as coisas mudem, todo mundo tem que estar participando nessa onda de alguma maneira, né? E eu acho que é uma das coisas que através... Não sei se você viu, a gente tem trabalhado em uns painéis de conversa, né? Então, toda sexta-feira em inglês. A gente faz de quarta-feira. Não toda quarta-feira, mas a gente faz de quarta-feira em português. E é incrível, Jeff, porque a gente tem feito, sei lá, painel sobre diversidade, inovação, mulher. Em todos os painéis, independente do assunto, o tema da sustentabilidade, que seja para uma comunidade, sustentabilidade ambiental, sustentabilidade econômica, sempre sai. Porque todo mundo parece que tem uma esperança que a gente tá passando, por tudo que a gente tá passando, pra sair dessa melhor, né? Pra ter um turismo melhor, pra ter uma consciência melhor, pra ter um engajamento maior com esses propósitos. Então, eu acho que é muito bacana isso. Eu vi o que você tem trabalhado, né? Você tá fazendo um projeto também com a Amazônia, né? Você tá ali mediando uma conversa também, né? Com a Vogue. Sim, também. O meu marido, o Thiago, ele tem uma ONG lá na Amazônia, que chama Casa do Rio. E é uma ONG que trabalha há sete anos já, ele tá há dez anos no território. Trabalha pelo desenvolvimento de um território que fica ali na cidade de Careiro, que é vizinha a Manaus, e também tem um trabalho em Manaus agora. É um trabalho lindo de educação, de agroecologia e empreendedorismo pra jovens e mulheres. Um trabalho super lindo. Ih, legal! E onde é que é? Qual é o site? Como é que a gente se descobre mais sobre isso? Vocês podem entrar no arroba casa do rio underline aqui no Instagram. E o site é o casadorio.org Legal! Pra conhecer esse trabalho, é um trabalho lindo. Eu sou muito fã e eu sou voluntário da ONG, né? Voluntário afetivo, logicamente, né? E aí eu acabo fazendo um pouco essas pontes e também tentando colocar a minha rede à disposição também desse trabalho que é tão lindo. E aí a Vogue me convidou pra fazer um... Pra mediar uma conversa na quinta-feira sobre responsabilidade social, sobre as organizações que atuam na Amazônia. E aí eu vou ter essa alegria de fazer essa conversa com o Thiago, com a Dioneia Ferreira, que é uma economista, pesquisadora da FGV, que criou lá uma história muito bonita, que é a RETA, que é a rede transdisciplinar da Amazônia, que é um organismo de fomento lá do território. E a Rita Teixeira, que é capa da Vogue desse mês, que é uma grande liderança, uma pessoa incrível, que trabalha violência doméstica e empoderamento feminino lá no Pará. Ela criou o Minepa, que é o Movimento de Mulheres do Nordeste Paraense. São trabalhos lindos e eu vou ter essa grande honra de mediar essa conversa com essas pessoas que eu amo, que eu sou apaixonado, que eu aprendo muito. Então convido a todos aí pra participarem desse momento. É, tem que convidar mesmo, porque eu tenho lido ao respeito, achei incrível, o painel é incrível, o tema é super importante, as pessoas que estão participando e apoiando, é muito legal. Então, parabéns, é uma conquista estar nesse, é muito legal isso. E eu sei que você tem uma amizade grande com a Dani, mas mesmo assim é muito bacana, porque não vem só da amizade, é uma coisa que já vem da tua raiz, né? Do teu marido, é uma coisa que você vive isso. Você chegou a ver a revista? Não, eu tô em Angra e aqui não chega nada, eu não tenho isso. Eu tenho isso aqui, mas aí eu tô desconectada, mas eu tô louca pra ver. Ah, ver sim. Eles me convidaram pra fazer a curadoria dos personagens dessa matéria de capa e eu fiquei muito, muito honrado, assim, que é o September Issue, né? Claro. Então é muito legal e fiquei muito feliz, assim, tem vários personagens incríveis. Gente que trabalha lá, no território, na ponta mesmo, sabe? Pessoas que muitas pessoas ainda não conhecem e que fazem um trabalho lindo e que defendem a Amazônia, que é nossa, né? É de todos nós. Claro. É um tema... E me fala uma coisa, imagina que você... Quantas vezes você já foi pra Amazônia? Deve ser uma coisa, assim, de se invejar, né? Quantas vezes você já foi? Minha ponte aérea. Eu brinco que é minha ponte aérea. É, então. Muitas vezes já. É, imagina. E me conta, como é que essas viagens te transformaram? Como é que... Porque imagino que tem um jef pré-ponte aérea e um jef pós-ponte aérea Amazônia. Como é que tem sido esse movimento? Olha, eu sou alucinado pela comida de lá, que eu acho que é uma coisa que te pega de um jeito muito forte, assim, que é espetacular. Mas antes do Tiago, eu nunca tinha nem pensado em ir pra Amazônia, confesso. Nunca tinha pensado sobre essa viagem. E aí, com ele, eu fui pra lá. Ele tem uma casa no meio da floresta, que é a casa onde tudo começou. E aí, eu fui pra lá. Minha primeira ida foi pra essa casa, sem luz, sem, assim, completamente uma vida sustentável. Sem luz, sem água, sem nada. A água é do rio. O teto é um teto ecológico da casa. É tudo, assim, viver no meio da floresta mesmo. É o verdadeiro back to basics, né? Totalmente. Não tem sinal de internet, não tem... Eletricidade é gerador a óleo. E aí, você fica um pouquinho com eletricidade à noite e depois acaba. Acaba, que legal. Então, é assim, é uma imersão na floresta. Então, a minha primeira conexão com a Amazônia foi, de fato, uma imersão lá dentro, assim. Que incrível. E foi muito bonita essa descoberta, assim, dessa Amazônia profunda, né? Eu conheci a Amazônia profunda com ele. E aí, ao longo dos anos, eu comecei a ir e também descobri lugares também. Tem um grande amigo nosso que tem um hotel lá em Anavilhanas, que é o Mirante do Gavião. Sim, claro. Rui? O Rui, que é uma pessoa espetacular, assim, um grande defensor também da Amazônia. É, ele é um super cara, né? Ele é um cara super bacana. Ele conhece meu marido há muitos anos. Então, conheço ele, sim. Mas quem conhece bem mesmo, já é meu marido. Ele se conhece, tem aí uma história. Mas ele tem uma propriedade incrível também. Linda. E aí, é um pouco um refúgio, assim. Quando a gente quer uma coisa um pouquinho mais gostosa e confortável e luxuosa, a gente vai pra lá. Que é um lode, mas é um lode de muito bom gosto, né? Super bom gosto. A comida é maravilhosa, da Débora Schornick, que é uma chefe incrível de Manaus. Ela é de São Paulo, mas trabalha em Manaus. Ela tem um restaurante lá, que é o Caxiri, que é um restaurante incrível também. Então, tem umas descobertas de Manaus, de Novo Airão, que eu fui catalogando e trazendo. E aí, quando eu vou pra lá, tem esses dois momentos gostosos de ter uma imersão na floresta, mas também tem coisinhas mais gostosas, assim, pra fazer. Aí tem, né? Eu acho que a cultura, eu passei uma vez no Reveillon, depois que eu me divorciei, eu falei, bom, vou sair com as minhas amigas, me desconectar do mundo, né? Eu fiz uma viagem com um grupo de amigas pra Alter do Chão. E assim, é um lugar de verdade, é mágico, né? É mágico, mágico. É, você tá no meio do nada, dormindo, a gente dormiu em rede, né? Num vilarejo, não esquece internet, né? Não tem nem cama, nem colchão. E era realmente, assim, você tem o pré e o pós, e assim, não é uma ponte aérea pra mim, foi um luxo, né? Uma viagem que eu lembro, assim, que, sei lá, é maravilhoso. Mas, sem dúvida, tem uma coisa mística, eu lembro, assim, sabe? Que tem mil histórias do Boto, de mil coisas, que não é só uma história, é verdade, né? Aquilo acontece, aquilo é muito bacana, eu acho que é mágico, né? E essa conexão com uma realidade paralela, né? Tipo uma coisa mais mística, é muito especial. Porque a gente, na cidade, no nosso dia a dia, né? Que a gente nunca tem espaço pra isso, né? É uma coisa que é muito mais branco e preto, é dura na realidade. É dinheiro, é corre-corre, é fazer, é produtivo. Tem que ser mais eficiente, né? Que você meio que vai se desconectando dessa vida, mas... Não sei nem qual é a palavra, mas quando você vai pra lá, parece que você viaja no tempo, não é? Não tem um negócio assim? E tem um outro tempo também. Eu acho que a Amazônia tem um tempo próprio, né? Que é o tempo da floresta. Quando eu vou pra dentro da floresta, é muito bonito como o teu corpo, ele começa a se acostumar com o tempo do sol, né? Então, você acorda com o raiar do sol, você vai dormir muito mais cedo, você começa a experimentar no teu corpo um pouco dessas nossas relações mais primitivas, né? Eu sempre digo que tem uma coisa bonita, que com o passar dos dias, os teus olhos, eles vão se acostumando com as matizes, os tons dos verdes. Quando você chega, é tudo um verde só. Mas aí, aos poucos, os verdes vão aparecendo, as nuances, né? Os barulhos, né? Você vai ouvindo, identificando. É uma coisa muito linda, assim. E é quem somos, né? Somos bichos, né? No fim das contas. A gente perde essa coisa mais primitiva que é tão importante. Então, ir pra lá, eu acho que é uma coisa... Ir pra qualquer natureza, né? Eu acho que viajar é muito pra isso também, né? Pra gente voltar pra quem a gente é, né? E viajar pra natureza traz isso, né? Com muita força, assim. Essa tua condição de bicho que a gente não pode perder. Não, e assim, eu digo que tem... Sempre que tá falando em inglês, a gente chama do silver lining, né? Todo o positivo que existe dentro do caos, né? Da dificuldade que a gente tá vivendo, sempre tem um lado bonito, né? Então, assim, eu imagino a realidade, a possibilidade de eu morar aqui, na natureza, embutida no verde, que talvez eu tenha, eu não tenha internet. Quando chove e a internet vai embora, meu, eu tô no meio do nada. Não tem telefone, entendeu? Pessoal, como é que eu aviso? Aí eu ficava pensando, se chover e cair isso aqui, eu não tenho como te avisar que eu tô... Eu tô... Desapareci, sabe? Isso, na verdade, dá aquele pânico. Mas depois tem um lugarzinho que você fala, nossa, que delícia, tô sozinha, né? Não tô acessível, tô... É, é muito gostoso. Eu fiz uma viagem... Um dia eu vou te contar a história, mas eu fiz uma viagem, quando eu me formei de hotelaria na Suíça, minha melhor amiga e eu, fomos pra Ásia, e eu fui morar com sete tribos no Sudeste Asiático. E é incrível, assim, eu ia conhecendo as tribos, me enfiando ali, e eu conheci um rapaz que ele tinha, não sei direito o que ele fez na tribo, de castigo, isso foi na Indorésia, eles mandaram ele pra fora da ilha. Então, ele tava meio perdido em Sumatra. E aí, ele falou, meu, vou voltar pra minha tribo. E eu, Barraça, que é a língua da Inglaterra, é muito fácil, ela não tem muita conjugação. Então, eu já tava lá um tempo, eu já consegui me comunicar. Bom, voltei pra ilha com ele, né? Ele, minha amiga, um grupo de amigos. E eu vou te contar, é uma longa história, porque a gente ficou meses morando com tribos, mas o que era mais engraçado é que, assim, pra chegar na casinha dele, que era, né, tinha os porquinhos embaixo, era uma caminhada de 12 horas dentro da floresta, depois de pegar um embarco de dois dias pra chegar na ilha, tal. Aí, tinha um rio e tinha um tronco pra cruzar o rio. E ele, né, a gente ia lá seguindo ele e chegou no tronco e ele, tum, 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 cruzou o rio. E a gente ficou desse lado, tipo, não dá. Aí, ele olhava pra gente, olhava pro nosso pé e falava, vem. Aí, a gente falava, é que com o tronco a gente tentava se pendurar e não conseguia. E ele olhava pra gente e ele falava, mas como que você não funciona? Tipo, como que você tem pé, mão e não sabe andar? Olha que loucura. Olha só. Não tinha como a gente cruzar o rio. Então, assim, foi complicadíssimo, porque é uma coisa tão primativa nossa de equilíbrio, né, de que a gente perdeu isso. Mesmo quando a gente finalmente chegou na casinha dele, né, que era uma casinha levada, porque os bichos ficam embaixo, de novo, tinha um tronco pra subir e ele só punha uns degrauzinhos. Não dava pra subir. A gente ficava que nem criança, assim, e eles tinham que puxar a gente pra cima. Que legal. Entendeu? Incrível. Incrível. Você fala, gente, o que eu aprendi? O que eu esqueci? É, é verdade. É muito lindo. A Ásia é outro lugar espetacular, né, que também acho que traz um, traz essa coisa da ancestralidade, né, de quem somos como humanidade, assim, de um jeito muito forte, né? Eu sou enlouquecido pela Ásia, assim, adoro ir pra lá. Esse é o lugar que eu mais gosto de ir pra lá, porque eu acho que dá um, inverte tudo, né? Assim, dá um, dá uma mexida nos nossos sentidos, né? Porque é tão distante do que a gente é, né? Ao mesmo tempo, tem tantas coisas parecidas, né? Tem um afeto, né? Um povo afetivo, né? É, eles são calorosos, né? Eles são... Que é diferente... Por exemplo, a Europa já é mais fria, né? As pessoas... Não toda a Europa, mas... E de repente, você chega na Ásia e eles têm um lado muito mais carismático, né? Caloroso, sei lá. Muito parecido. Mas é maravilhoso. Hoje mesmo, eu almocei... Olha como é que é, o gostinho da Ásia, né? O meu marido, ele adora comida, culinária e tal. Então, a gente tem aqui uma árvore de papaya, de melão. Isso é verde. Então, a gente fez hoje aquele green papaya salad da Tailândia. Então, ele trouxe o chili, o peixe, todos os ingredientes da Tailândia, mas a papaya é da árvore aqui que está verde. E o pessoal da casa falava, mas está verde? Não dá para comer isso. A gente falou, não, dá, dá. E ficou maravilhoso. Você come hoje isso. Você ia ter adorado. Você ia vir almoçar aqui, né? Com certeza. Com o maior prazer. Que delícia, né? A Ásia tem essa coisa que eu acho muito forte também que traz isso, né? É um resgate de ancestralidade mesmo, né? Muitas coisas estão muito preservadas ainda, né? Muitas tradições. Essa coisa que nós ocidentais acabamos atropelando muito, né? Eles ainda mantêm, né? Mantêm. Tem lugares ainda muito fechados, né? Mianmar. Eu fui para Mianmar e fiquei tão chocado, assim, como é tudo ainda tão mais preservado, né? Eu fiz uma... O Thiago, ele errou, e aí a gente caiu num lugar que não era o lugar para cair, e aí não tinha um voo para ir. a gente tinha que ir para Siam Rip. Na Cambódia. Ah, é. Cambódia, é. Então, foi lá. Aí a gente caiu num lugar errado. E aí a gente tinha que pegar um voo para... Só que tinha que ser só no dia seguinte. E aí a outra possibilidade era ir de carro. É. Aí a gente fez uma viagem de carro durante seis horas e a gente cortou o Cambódia, assim. E aí vê aquilo tudo, assim, andar no interior daquele lugar e vê tudo ainda tão preservado, né? E tudo tão... É muito rico, né? Assim, você encontrar esses lugares muito intactos ainda, né? Com culturas muito intactas, sem Coca-Cola, sem... Não tem posto de gasolina, não tem ainda, né? A mão ocidental do capitalismo ocidental, né? Quando que você foi pra lá? Eu fiquei lá... Eu fiquei no Cambódia mais de um mês. E eles têm uma... Pela... Eles têm uma cultura muito forte, né? Pelo... Camerruge, tudo que aconteceu lá. Eles têm uma história... É um povo, assim, com sangue no olho. O pessoal é... Mas é incrível. Passaram por uma coisa muito difícil, né? É. Muito complicado. Porque eles passaram e resilientes, né? Você vê a força, né? Mesmo com... Eu lembro que, assim, todo mundo que, mais ou menos, você conversa, passou... Ou tem parentes que morreram por conta do regime, né? Ou sofreu alguma coisa numa... com alguém muito próximo da família, né? Então... Mas, mesmo assim, gente muito resiliente e com força de vida, né? É. Não. É lindo. É um lugar maravilhoso. E o que é muito gostoso, porque eu fiquei muito tempo na Ásia, você pega livros... Você tem uns livros ótimos, históricos, né? Baseado na... Então, sobre o Camerruge, enquanto eu passava pelo Cambódia, você lê. Depois, sobre a guerra, você vai passando pelo Vietnã. Você vai pegando esses livros e você vai vivendo a história, conhecendo as pessoas, indo para os lugares, né? É tipo entrar numa viagem, num filme, num... É muito gostoso isso. É uma... É tipo sair do teu corpo um pouco. Eu acho que a viagem... Viagens trazem isso, né? É tipo uma fuga, né? E, ao mesmo tempo, uma imersão em história, em cultura, em sabores, em cheiros, totalmente novos. Então, assim, eu acho que faz parte, é uma necessidade humana de querer conhecer o outro lado, conhecer o outro, né? Eu acho que... Nossa, dá uma saudade para quem gosta. E é um investimento em você, né? Porque, no final das contas, eu acho que é um jeito de... Você tem que viajar para olhar para dentro, né? Assim, eu acho que cada vez mais viajar é para dentro, não é para fora, né? É. E abrir os olhos para isso tudo, né? Assim... E um pouco na minha seara da responsabilidade social, ambiental e tal, eu acho interessante como o turismo, especialmente o turismo de luxo, a hotelaria, já olha para essas questões, né? Há alguns anos, bons anos, e tem antecipado esse movimento da indústria de luxo para causar impactos positivos e reais nos seus entornos, né? Tem muitas iniciativas incríveis de hotéis que acabam cuidando mesmo, né? Dos seus entornos, porque, especialmente esses que estão na Ásia ou em lugares que são lindos paraísos, mas países com problemas sociais muito profundos, né? Eu acho que eles têm essa consciência cada vez mais acordada da necessidade de fazer a diferença, né? E de trazer isso para o turista também, de propor isso para o turista, né? Você também pode nos ajudar a ajudar aqui essa comunidade, né? Esse entorno. Não é mais não usar o lençol ou a toalha de novo. Não é mais sobre isso, né? Sobre causar impactos verdadeiros, né? A gente tem uma organização que eu tenho até uma ligação com eles na quinta-feira que a gente está querendo trazer eles para o Talk e que é muito interessante que eles falam sobre a viagem transformadora. E é uma organização que é relativamente simples, né? Eles têm os hotéis que entram para ser membros dessa organização e eles fazem uma doação de 10 dólares por estadia para uma causa. Então, você sendo parte da organização, você vai doar 10 dólares por estadia e você vai escolher... O hóspede pode escolher a causa. Então, eu vou ir para o Cambódia e eu posso doar para mulheres, crianças e tal, não sei o quê. Só que quando você pensa que se você toda estadia fizer uma pequena doação, porque 10 dólares na Ásia, meu, você alimenta uma batelada de criança, entendeu? Você melhora... Tem mil coisas que você consegue. Então, é uma coisa tão simples. E no final do dia de uma viagem em uma estadia que custa muito mais, 10 dólares você não... Você vai viajando, 10 dólares a cada ano vai fazer uma grande diferença. Mas, quando você olha para isso como um movimento coletivo, o impacto que eles estão tendo é tão maravilhoso, é tão significativo. E eu acho que, assim, faz com que seja tão simples para os hotéis e os provedores conseguirem participar. Às vezes, você fala que eu quero fazer, mas eu tenho que achar como é que eu vou para qualquer instituição, como é que eu vou dividir o dinheiro, como é que eu vou... Só que já está feito, então, eu acho que tem... Hoje em dia, mais que nunca, muita gente se mobilizando para facilitar isso, né? Para deixar cada vez mais fácil eu poder participar, ajudar, apoiar, todas essas coisas. E eu acho que, sem dúvida, a pandemia deu uma acordada nesse tema, né? E eles atuam aqui no Brasil também? Então, é isso que eu estou fazendo essa ligação na quinta-feira que eu quero falar. Eles têm... A presença maior deles é na Ásia e na Europa e nos Estados Unidos. Mas eu acho que tem um potencial enorme para trazer eles para o Brasil, porque é só ferramenta, né? Daí você escolhe quais são todas as instituições e você cria um modelo muito mais simples. Falar, olha, todo mundo que vier, que ficar aqui neste hotel X, você escolhe, comprou? Escolhe quais instituições e vai, 10 dólares para essa. Então, uma vez que fica fácil, todo mundo se sente bem, porque você quer ter orgulho de viajar, né? Você quer ter orgulho de estar ficando no hotel que você está ficando, indo comer no restaurante que você está indo comer, porque ele também apoia a comunidade, ele também tem uma responsabilidade social, cultural, né? Então, assim, é legal essa cadeia, né? Sem dúvida. Eu acho que as pessoas, elas querem admirar as marcas, né? Marcas são pessoas, né? No final do dia. E as pessoas querem admirar as marcas, né? Querem querer consumi-las com essa vontade de causar impactos, né? Eu acho que essa iniciativa é fundamental, assim, e muito fácil de acontecer. É quase como arredondar, né? Você arredonda ali tua conta no final da estadia e faz o impacto para uma organização. Mas eu acho que é sempre também importante que os hotéis, eles olhem para o entorno e entendam que eles têm que fazer um impacto na comunidade, né? E trazer para o organograma dele pessoas da comunidade, acho que isso é importante também. Tem várias coisas que um hotel pode fazer, né? Olhar para o meio ambiente, tentar causar um impacto desde o início, né? Da construção, mas se não for possível, pelo menos olhar para aquele ambiente, entender o que ele pode, como é que ele pode regenerar, como é que ele pode conseguir manter o que ainda é vivo, né? Vivo e causar o menor impacto possível. E no final do dia, sem aquilo, o hotel não tem por que existir, né? É muito simples, quer dizer, não é que você está fazendo uma coisa de caridade, na verdade é que se não tiver o entorno, você também não vai estar, né? Não tem essa de que... Eu acho que essa consciência está muito mais presente hoje, eu acho que com essa consciência também tem a consciência de que não é tudo profit, né? Não é tudo dinheiro. Ah, quanto mais eu consigo tirar para mim. É que um percentual disso tem que voltar, senão você vai sugar, 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 até porque uma hora o negócio não... Isso é uma das coisas... A gente teve um CEO, ele chama Eric Resnick, ele é o CEO da KSL, que é uma das maiores investidoras de hotéis, eles são donos de alguns amantes e tal, hotéis pelo mundo inteiro. Então, ele veio no nosso painel e é uma conversa interessante, o financiamento, né? Será que o cara que está financiando tem desejo pelo lado consciente e ambiental? Porque aquilo lá custa, não é que vai te trazer um retorno maior, né? Será que tem um relacionamento entre o dinheiro e a consciência? Como é que funciona isso na matemática, né? E ele falou uma coisa muito interessante, ele falou, isso só funciona na matemática se você está lá a longo prazo. Se eu estiver fazendo investimento a curto prazo, não, né? Só que as boas empresas que você falou, a gente quer gostar da empresa, a gente quer ter um relacionamento com ela, são empresas a longo prazo, né? Que estão fazendo, querendo estar lá. Se essa é a tua visão, então o meio ambiente tem que estar próximo a você, né? Você não tem opção. Não é assim, eu sou bacanão, eu vou apoiar a comunidade. Não. Se não, amanhã você não está lá, né? É uma construção de relacionamento de vida mesmo, né? Assim, a longo prazo, né? Você ajudar uma comunidade num hotel, você vai querer um dia voltar pra aquele hotel e ver como é que as coisas estão, né? O impacto do dinheiro que você deixou pra algum projeto, porque não dá pra... São relações long term, né? Não são... Sim. Não dá pra ser nada raso, sem verdade, e elas têm que ter, assim, esse comprometimento mesmo, de verdade, né? E o consumidor sabe quando é de verdade e quando não é. Ele sente, ele vê, ele percebe. Ah, sem dúvida. Transparência, hoje é tudo. Deixa eu te fazer uma pergunta, você já está visando alguma viagem? Você já começou a pensar nesse mundo? Eu sei que você está morrendo de saudade disso. Onde está a viagem na tua vida agora? Eu estou desesperado, estou louco pra ir pra Índia pra um retiro que eu faço. Eu faço um pancha karma lá em Bangalore que a Márcia De Luca que indicou pra gente, a gente fez, o Thiago já fez duas vezes, eu fiz uma e eu estava falando hoje com uma amiga que a gente estava querendo ir pra lá, mas agora com o corona a gente vai esperar tomar a vacina pra ir, assim, mas eu estou louco pra ir, pra dar um reset, assim, e parar um pouco com... Porque está tudo muito pesado, né? Muito difícil, muito sofrido pra todo mundo, né? Então, a minha próxima viagem eu acho que vai ser esse mergulho pra dentro mesmo, assim, fazer um retiro e aí, quem sabe, ir pras Maldivas porque fica do lado. É, um pulinho ali. Maldivas, meu, Maldivas está bombando. Eu vou te falar que, assim, Maldivas está vendendo como se fosse um pedaço do mundo que não tem Covid, assim. Quase não tem, né? Essa é a razão pela qual eles estão indo também, mas muita gente indo pra lá. Porque você já fica isolado, né? De certo modo, né? Você não fica com muita gente, então, é perfeito, né? Pra eles, eu acho que está sendo perfeito, né? Tá. E não tem nenhum retiro mais próximo que não tenha que ir até a Índia que você recomenda, que você já fez, que você tenha vontade? É que lá é a raiz da coisa, né? Ah, sim. Esse que a gente faz, ele é um centro de Ayurveda e fica em Bangalore, que é mais pro sul ali da Índia e é um lugar, assim, que os indianos vão, então, é bem insider, assim, é bem legal, não é nada fancy, nada... Não é... Mas normalmente esses retiros da Índia não são fancy, né? Tem uns, né? Lá em Hitchcock tem uns... Tem, tem, tem. Não, não tá. Tem alguns lá, mas a grande, eu digo, a grande maioria dos sérios, a Índia é less, less is more, mas é que é less, less, less mesmo, né? Esse é bem, assim, ele é super... Não é um lugar ostensivo, né? Mas é incrível, assim, é um lugar incrível. E aí, pra fazer, eu acho que eu prefiro esperar um pouquinho e fazer lá mesmo, assim. Agora aqui, por aqui, eu provavelmente vou voltar pra Amazônia daqui um mês, mais ou menos, assim, e aí, não sei, ainda tô pensando, Réveillon, eu não tô conseguindo pensar direito, sinceramente, assim, porque é tudo tão incerto, né? É, acho que, sei lá, a gente tá um pouco... Olha, vamos falar, tem uns lugares que tão deixando essa incerteza menos incerta, se é até possível falar isso, né? E um dos lugares eu fui, que eu falei bastante, porque eu fiquei tão impressionada com a República Dominicana, que eu fui faz duas semanas. Você imagina, Jeff, eles estão criando, eles criaram, o governo criou uma política, então você tem que fazer um exame de Covid antes pra entrar no país, como muitos países hoje em dia. E assim, não é barato, né? Em São Paulo a gente paga, sei lá, 500 reais pra fazer o exame, é caro o negócio, a brincadeira não é barata, é só de fazer o exame. Então, se você vai pra República Dominicana e você não fez o teste do Covid, quando você chega no aeroporto, primeiro que eles fazem o teste gratuitamente no aeroporto. Você faz o teste, 15 minutos, você tem o seu resultado, você entra. Daí, olha que maravilha, se você, como turista, pega Covid enquanto você está na República Dominicana, o governo paga a tua estadia de hotel, então se você está ficando no casa de campo, eles te mantêm lá, pagando a estadia, eles pagam todo o teu custo médico e mudam o teu aéreo. Uau! Incrível! Super condição! As condições agora são médicas, né? Pô, paga o médico com o teu hotel, é quase uma festa, você tem que ir pra lá, entendeu? Você tem que ir pra lá e se pegar, você ainda ganha um aumento da estadia ainda, olha que espetacular. É espetacular! Eu fiquei duas semanas na República Dominicana, eu fiquei no casa de campo, que é maravilhoso, tem vilas incríveis, tem um hotel, e assim, o casa de campo, ele estava com um diálogo, ele tem um hotel também, né? Então tem um hotel e tem as vilas. Tem vilas de 3 quartos e vila de 13 quartos, então você tem muitas celebridades que estão morando lá e tal, mas o hotel estava com uma mega promoção, que era até final de setembro, mas eles devem ter estendido, sei lá, de assim, uma promoção de, acho que estava 200 dólares a noite, alguma coisa assim, estava um super preço razoável, que é um hotel incrível. Então você fala, gente, o negócio é ir, sabe assim, se você, o pior dos casos, o negócio é errado, na verdade, está tudo certo, está ótimo, tudo certo. A gente tem que levar a Camila para lá, fazer um check-in, vamos fazer um check-in lá. Vamos fazer um check-in, porque é muito bacana, e ela ia adorar, e assim, tem lugar, e agora semana que vem a gente está com uma viagem para Turcicaicos, e assim, é muito bacana ver as iniciativas, o cuidado dos hotéis, o cuidado no aeroporto, mesmo, eu fui para Miami também duas semanas atrás, no avião, na imigração, sabe, a energia das pessoas, a gratidão, imagina, você passa pela imigração e o cara está feliz de te ver. Tipo, uau! Incrível! Que bom que você veio, graças a Deus! É! E é o que todo mundo vem me perguntando, como é que foi a viagem, como é que o aeroporto, eu falei para ele, eu falei, gente, eu acho que é o mais próximo a uma viagem, assim, celebridade com avião particular, porque não tinha quase ninguém no meu voo, emigração ao aeroporto, estava assim, fizeram um bar, eles dizem que tinha uma ala para mim, sabe, não tinha ninguém, é triste, claro, a gente não quer ver isso, mas é uma realidade que é um luxo, entendeu? É assim, eu me senti super segura, porque contato era mínimo, eu tenho mais gente ir para o supermercado do que ir para o aeroporto e viajar. A gente lançou um episódio do check-in, agora, saiu esse final de semana na Vogue, e a Camila mostra como é viajar durante a pandemia, ela foi para Istambul, para a Turquia, fez um... E eu segui super viagem. E aí ela mostra um pouco disso, assim, como é que estão os protocolos e os aeroportos e você percebe que tem essa coisa mesmo, assim, tem muito menos gente viajando, então, portanto, as coisas estão um pouco mais... As coisas estão seguras, porque tem muito protocolo e é possível, e a gente fez também esse episódio para também... O programa, ele tem essa função também de ajudar o setor, um setor muito... Que foi muito combalido nesse momento da pandemia e dos mais afetados, mas que acho que tem uma demanda reprimida tão grande também que vai voltar quando voltar, vai voltar com força total. Se Deus quiser isso, porque com certeza a demanda está lá, eu acho que exatamente o que você falou, tem muita gente que quer viajar. O que eu acho que tem uma consciência que a gente tem que mudar um pouco é que eu sinto que tem muita gente que está esperando como se existisse um switch, Covid, liga e desliga, agora desligou, liga a gente, pode abrir a porta e sair. Eu acho que a realidade não vai ser bem assim, a gente vai ter que conviver com isso um pouco, a gente vai ter que aprender a sair de casa e enfrentar essa realidade, porque ele vai estar com a gente, o homem não dá para a gente viver fechado em casa, em bunker, sabe? Eu estava falando hoje, hoje de manhã eu falei com o Stefano, que é o diretor-geral da Emirates, ele vai estar no nosso TL Talk, depois de amanhã, às 15 horas, a gente faz o TL Talk Brasil com o Stefano, vai ter o Zé, que é o CEO do Panrotas e a Andréia, que é a confundadora da Oxygen. Então vai ser uma conversa bem bacana, mas ele estava falando também, ele falou, sabe, hoje em dia a gente tem condições dentro de um avião com a reciclagem do ar e tudo que é quase mais seguro que qualquer outro lugar, né? Você ia conseguir andar com o ar sendo reciclado numa certa velocidade, não existe isso, né? Então é uma... A gente tem hoje uma... A realidade da segurança, dos protocolos, realmente são muito boas. E a possibilidade da gente esperar até que eles desliguem o Covid, não é bem essa a realidade. A gente vai... E eu sinto que ficar em casa, quanto mais eu ficava em casa antes de eu começar a viajar novamente, eu brinco que parece que o monstro vai crescendo, né? Você não sai de casa e parece que o cara lá, o monstro vai crescendo, vai... Então vai dando mais medo de sair. E aí, finalmente, quando você toma coragem, você abre a porta e você enfrenta esse monstro, ele vai ficando menor e menor e menor e de repente você fala gente, eu consigo lidar com isso, sabe? Tem que ser inteligente, consciente, pôr máscara, não sei o quê, tomar cuidado. mas vamos pôr um pé um atrás do outro, vamos apoiar, por mais que seja microeconomias, né? Vamos apoiar o restaurantinho aqui do lado de casa, vamos pegar um carro, vamos até não sei aonde, vamos começar a se movimentar, porque senão, se a gente for esperar o botão desligar, vai demorar. Minha primeira viagem foi para Manaus, foi um evento, eu fui de face shield, eu era a única pessoa, a única pessoa do aeroporto e do avião de face shield. Minto, tinha um casal de japoneses que estavam de roupas de frigorífico. É, eu vi, eu vi, eu já tive também, meu, o cara é funk, você fala, nossa, esse daí... Não, eu me senti muito ET, eu falei, nossa, eu acho que eu estou overreacting, assim, porque não é possível, aí eu fui, já estava com o face shield, eu fui, foi, assim, esquisitíssimo, mas aí na volta eu já voltei só de máscara, eu falei assim, bom, tudo bem, vai, acho que também não é para tanto. É, então, mas eu estou falando do monstro, você sai, parece que você fala, meu, eu vou me vestir, aí de repente que você vai na caminha de volta, você vai lá, tá bom, vai, já entendi, o negócio não é assim, e tudo bem, você tem que tomar, mas assim, você imagina, o voo São Paulo, Miami, eu fiz o voo noturno, porque eu levei meus, eu tenho os gêmeos de dois anos, então eu tenho que levar a galera para dormir, e eu estou da cuidado, máscara tal, né, álcool gel tal, só que assim, você dorme, meu, eu acordei, sem máscara, sem nada, máscara no chão, não sei o que, aí você sabe, você acorda, ah, tipo, mas assim, às vezes passar seis horas sem o negócio, porque é difícil dormir com máscara, você não percebe, você, né, é difícil, é uma realidade complicada. Mas a gente vai se adaptando, né? Vai, 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 e assim, tem que, eu acredito muito nessa retomada que a gente tem que abrir a porta, e é o que você falou, você vai lidando com a realidade, você vai meio que se sentindo cada vez um pouquinho mais confortável, né, mas... é, e vai incorporando esses cuidados, né, e é isso, assim, tem coisas que, tem uma hora que a gente não, não dá pra deixar de ir, né, e, e as viagens nem sempre são, as viagens são muito importantes, né, tem uma hora que você precisa ir, assim, é, o Luíde tá aqui, o Luíde, diretor do Italy, eu vou levar ele pra lá também, pra Manaus, eu vou mandar um face shield pra ele, que ele vai comigo pra lá, o Italy tá fazendo um projeto lindo com a Casa do Rio, eles vão financiar uma cozinha comunitária, lá na Amazônia, é, vai ser uma coisa super bonita, e aí a gente tá preparando uma expedição do Italy pra lá, pra Amazônia, então é o tipo da coisa que a gente não pode esperar, a gente pode fazer, e, mas com todos os cuidados, faremos. Que bacana, que maravilha, não, quero ver, vou estar seguindo isso, eu quero, vocês têm que tirar foto aí, não sei se anotou o Instagram, que já é pra gente seguir, mas eu quero, quero participar dessa, que é gostoso isso, viajar, sabe, quando você viaja com alguém, é gostoso. É, não, muito legal, assim, e, eu adoro, adoro postar, e escrever sobre, assim, acho gostoso, e as pessoas gostam, né, eu adoro, eu fiz muitas viagens já, de seguir pessoas, e querer ir pra aqueles lugares, né, eu acho que, você, você é uma que viaja de um jeito gostoso, assim, que dá vontade de ir pros lugares. Obrigada, a gente tenta, e eu, assim, eu respeito muito essas influenciadoras que sabem tirar foto e mostrar, é uma trabalheira, é uma trabalheira, você tem que conseguir viver aquele momento e ao mesmo tempo tirar foto e filmar e fazer, meu, eu não sei fazer isso, é difícil pra caramba, assim, a gente tenta, mas não é fácil e respeito pra as pessoas que master nisso, porque não é, não é qualquer coisa, você olha e fala, Camila é ótima, ela parece super natural, ela vai falando, vai fazendo, pega uma câmera, tenta fazer, 50 mil vezes até sair o negócio bonitinho, do jeito que ela faz. Não, a Camila é impressionante, assim, eu fico impressionado, e ela traz tanto material, e é tão rico que ela traz, assim, e é difícil você, como você falou, é difícil você curtir e ao mesmo tempo fazer isso de uma maneira profissional, né, o trabalho dela, ao mesmo tempo ela também tá lá pra se divertir, né, Claro. Então é um equilíbrio delicado, assim, nem sempre é fácil, né, mas acho que é... tem gente que sabe fazer isso muito bem mesmo, assim, ela é uma que me surpreende sempre, assim, e os programas estão cada vez mais gostosos de acompanhar, assim, esse da Turquia tá muito bom, assim, tá lindo, e ela é incrível, assim, a gente tem que fazer mais coisas com vocês. Não, vamos, vamos fazer, a gente tem, eu não sabia que ela tava, a gente tem um cliente, eu sei que ela foi pra Cavadoça, a gente tem um cliente lindo lá, um hotel maravilhoso, mas a gente vamos fazer, vamos mandar ela pra República Dominicana, vamos ver onde mais dá pra ir, porque, meu, agora é o momento de ir pra República Dominicana, porque no pior dos casos, tá tudo certo. Não, ela vai adorar, já pode ir amanhã. É, então, vamos programar sim, com certeza. Jeff, eu sempre tenho medo desse negócio cortar a gente, eu fico em bala num papo aqui, que eu esqueço que eles cortam, mas, assim, a gente precisa sentar e tomar um café juntos quando eu estiver em São Paulo, algum momento pra pôr um papo em dia, porque a conversa sempre é boa, eu aprecio muito, sou fã de tudo que vocês fazem, então, a gente, se Deus quiser, o próximo vai ser ao vivo. Que bom, com o maior prazer do mundo, obrigado pelo convite, muito honrado de poder falar com você, nesse espaço que é tão gostoso, passa tanta gente interessante, acho bonita a curadoria que vocês fazem, com gente de vários lugares, de várias áreas, né, e acho que tudo isso enriquece essa conversa de vocês sobre turismo, né, turismo é, não é só, não é só ir lá e viajar, não, né, não, envolve muitos aspectos da vida da gente, né, gastronomia, envolve espiritualidade, envolve mindfulness, né, acho que viajar é um, é um microcosmos, é um planeta, né, tem muita coisa linda que envolve isso, e, e muito obrigado, fico muito envaidecido pelo convite, e também adoro, adoro essa conversa, adorei. Obrigada, Jeff, eu acho que eu tenho que agradecer a Pathy, ela da nossa equipe que faz toda essa curadoria, eu tenho que fazer junto, mas ela domina, a Pathy é animal, assim, ela é muito boa, e eu tenho muita sorte de ter uma equipe tão, tão incrível. E Jordana, meu, precisamos pôr o papo em dia, ela tá aqui com a gente, eu não falo com a Jordana, ela tem pão. Oi, Jordana, e aí, Anguila, ela tá em Anguila? Sei lá, normalmente ela tava em Sem Bordes, agora eu não sei, onde é que você tá? Aqui, nos nossos últimos minutos, Jordana, escreve aí. É embaixadora de Anguila. Ela é, ela é, nem sei onde ela tá, faz tempo que a gente não se fala, mas eu vou dar um alô ali pra ela. Mas, Jeff, um super beijo, obrigada pelo seu tempo, por compartilhar, eu vou estar grudada aí na tua telinha, seguindo a tua viagem, e participando do teu bate-papo. Muito obrigado, obrigado, Pathy, também, querida, pelo convite. Desculpa o signal que eu dei, porque eu tava indo lá pra floresta, aí fiquei um pouco sem poder marcar, e lá não tem internet direito. Eu conheço. Mas ficou que deu certo. Fico feliz. Que bom, então tá bom, vamos se falando, e se Deus quiser o próximo ao vivo. Perfeito. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.